Olha, a TV Atalaia e o Instituto SM Dataforme ainda aguardam o julgamento do recurso para a divulgação da pesquisa eleitoral realizada no município de Nossa Senhora do Socorro. A pesquisa retrata com fidelidade o momento eleitoral no município e seguiu com rigor todas as normas técnicas vigentes do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar disso, uma coligação pediu a proibição de divulgação e foi atendida por decisão liminar que foi contestada com as provas de regularidade do trabalho como exige a lei. A divulgação só depende agora da análise do juízo eleitoral da cidade. Esperamos celeridade.